Opa! Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo... Olha essa cena, pessoal, dá uma reparada nessa cena, olha o ambiente, olha o mestre aqui, olha o cara, olha o jeito de fazer, como é que se faz. Espera aí, deixa eu pausar, pessoal, presta atenção no seguinte, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Tá perdendo muito tempo nas lives, nos Instagram dos grandes caras, você tá perdendo muito tempo, cara, esse daqui é o mestre, mas deixa eu te falar, cara, por quê, né? Por que que isso tá acontecendo nessa época de quarentena? Por quê? Você tá lá em casa perdendo músculo, perdendo paciência, perdendo tudo, tudo que você conquistou em 5, 10 anos de academia, você tá perdendo tudo, aí você pensa assim, tô aqui em casa, vou lá no Instagram do mestre, esse cara é um mestre, deixa eu soltar de novo, olha o ambiente, olha isso daqui, é assim que se faz, se você não fez assim, você brincou até agora, olha a cena que eu peguei aqui, se você não fez assim, você brincou, brincou de boneca na academia até agora, lembrando que isso aqui é um vídeo de bodybuilding, eu tenho que avisar, né? Você não começa aqui nos comentários, olha só como é que você fala, cara, é bodybuilding isso aqui, o que que você tá fazendo aqui, que você tá, eu nem tô na metade do vídeo, você tá começando a chorar, o que que você tá fazendo aqui? Porque enche o saco mesmo, pô, você vai no Instagram do mestre aqui, o último vídeo que eu vi, cara, isso aqui é o Exterminador do Futuro, né? Eu fui ver o Exterminador do Futuro 2 no cinema, o 1 eu vi em VHS, aí você vai no Instagram desse cara, o último vídeo que eu vi dele, cara, do Exterminador do Futuro, é ele lavando a bota dele numa cadeira de balanço, parecia um cowboy aposentado, os últimos vídeos, você já viram o que que ele faz na casa dele? De repente tá filmando lá um jegue, um jeguezinho, batendo com o focinho na porta, ele abre, aí ele convida o jegue pra entrar na cozinha, ele dá comida pro jegue, é isso que tá acontecendo com ele agora, meu Deus do céu, aí você pensa assim, não, deve ter coisa melhor, eu vou no Instagram do The Rock, porque o The Rock tem academia na casa dele, ele deve tá lá detonando, aí você vê um blá blá blá, né? Você vê ele lá na academia dele, já todo suado, você pensa assim, vai arrumar algum regaço pra gente se motivar aqui, né? E é só blá blá blá, meia hora de conversa, ou então é ele vendendo a tequila dele, cara, o que que tá acontecendo, velho? Aí você vai perder tempo em live, né? Pera aí, antes do... Deixa eu só... Olha só isso aqui, olha só isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, deixa eu pausar, você viu que ele sobe e desce, o corpo sobe e desce, sobe e desce, é... Você só brincou de boneco até agora, porque aí o que que você fica fazendo perdendo tempo? Perdendo tempo em live, de treinar em casa, live ensinando a treinar em casa, quem que dá pra treinar em casa? Miss Bikini, aí você vai fazer treino de Miss Bikini, porque Miss Bikini, sei lá, pesa 38 quilos, dá pra fazer agachamento só com o corpo, e fazer um puta de um estresse, é Miss Bikini que dá pra treinar em casa, pô. Aí fica assim, como intensificar o agachamento em casa? Pega uma Miss Bikini, que pesa 38 quilos, faz uma negativa, levando 5 anos, uma repetição 5 anos, né, a coisa mais lenta do mundo, é lógico que pra ela vai arregaçar. Então, quer dizer, é isso que eu entendi... Aí o que acontece, cara, se você é metido a bodybuilding, vê live de Miss Bikini, faz igual, e fala, nossa, isso sim é treino, cara, o que que você tá fazendo na academia, cara, o que que você tá brincando na academia, faz o seguinte, é, treina em casa e compete Miss Bikini, entendeu? O que que é isso, cara? Ó, presta atenção, pessoal, eu vou analisar, eu tô falando sério, viu, tá uma, cara, tá uma porcariada de live, tentando enganar você, aí vê os caras que, como intensificar os braços em casa, pega o pé de 3 quilos, que eu não sei como é a cor aí no seu estado, aqui, 3 quilos é verde, tá, e faz o cara descer, 5 anos pra descer uma repetição, a fase negativa, 5 anos, olha que intensificação, ah, vá se lascar, velho, vá se lascar, olha isso aqui, olha o mestre aqui, ó, olha isso aqui, velho, olha lá, caramba, pessoal, eu vou analisar isso aqui, falei sério até agora, porque isso aqui é bodybuilding, cara, nossa, eu vou analisar isso daqui, mas antes eu vou, ó, aqui do lado, vocês vão ver, estão todos os contatos aqui na descrição, né, o whatsapp, o e-mail pra consultoria, pessoal, a consultoria é em musculação e atividade física, tá, não é em bodybuilding, tá, porque eu não engano ninguém, tem aqui os contatos da consultoria, tem o grupo aqui, no telegram, vai lá que eu atualizo os caras, o grupo telegram tá muito bacana, o que mais que tem, ah, eu vou deixar também aqui os meus podcasts no Spotify, é só procurar por métodos de treino bodybuilding, vou tentar deixar aqui linkado sempre o último episódio, né, e pessoal, não tem como eu não falar disso aqui, sem falar, ficar falando um pouco do meu curso, que a gente vai analisar a puxada do mestre, né, que tá puxando divinamente bem, isso aqui não tem defeito, tá, isso aqui, ai meu nosso, se você começar a chorar aqui, ainda mais em relação ao exterminador do futuro, pode, pode ir dando fora daqui, tá, vai procurar os react do Felipe Neto, que faz react de, como é que é, aqueles desenhos japonês, vai aquilo ali, velho, então é o seguinte, não tem como eu falar do meu curso, que é um curso só sobre puxada, pessoal, eu sou profissional de educação física, então, o curso é dividido em vários módulos, tem um módulo de puxada, pessoal, se vocês for entender o mecanismo da puxada, para segurança, hipertrofia e regaço para o bodybuilding, cara, é um negócio assim, monstro, a puxada é um negócio monstro, por isso que eu resolvi fazer um curso, porque tanto que eu penso em puxada, qual puxada passar, por que que eu vou fazer esse estilo de execução, falei, cara, isso aqui dá um curso, é o que eu fiz, está aqui, então, para chegar nesse nível, no meu curso, isso daqui que o Arnold Schwarzenegger, o determinado do futuro, que hoje posta vídeo de um jegue entrando dentro da casa dele, é o último estágio, só que para você se dar bem nesse último estágio aqui, que o Schwarzenegger está fazendo, perfeitamente bem, você tem que ter passado pelo entender a biomecânica, a postura, a forma de execução postural, para depois passar para o lado hipertrófico da coisa, e depois um lado de bodybuilding, eu explico tudo isso, e explico também a tomada de decisão, como que eu vou decidir que eu vou passar de uma puxada postural, para a hipertrófica, a mais intensa, e como que eu faço a tomada de decisão, para passar da hipertrófica intensa, para a bodybuilding, que é o último estágio, e, deixa eu soltar aqui, deixa eu ver se consigo, olha lá, olha, epa, pera aí, olha isso aqui, não, deixa eu pausar aqui, pessoal, vocês estão vendo o tipo de barra que ele está usando, é uma barra romana, aqui é conhecido como barra romana, esse tipo de pegada aqui, o último módulo do meu curso, eu explico todos os tipos de puxada, puxada romana, fechada, aberta, por trás, eu explico os motivos, por trás, da prescrição disso daí, por que, que você usa essa barra romana, por que, que você faz uma pegada aberta, a polêmica, puxada por trás, eu explico tudo, é o último módulo, porque para entender isso, você tem que ter passado por todos os módulos, tem o módulo 1, que é a parte de biomecânica, pessoal, deixa eu soltar o mestre aqui, eu não, olha só isso daqui, olha só isso daqui, é Maurício, não está roubando, não está roubando, pessoal, isso aqui é o exterminador do futuro, você acha que o exterminador do futuro rouba, ele vai lá e pega, pessoal, é o seguinte, então, o primeiro módulo, é a parte de biomecânica, olha só cara, agora ele vai para o supinão, mas supinão é o de história, deixa eu ficar na puxada aqui, pessoal, deixa eu falar só um negócio, não sei se vocês vão reparar, eu acho que é esse vídeo, ó, não, mas eu quero pausar quando, peraí, aqui em cima, pessoal, olha lá, não tem estofado, é um cano, é um cano, e você na academia, quando tem um rasgadinho no estofado, que fica pinicando, você reclama, ó, é um rasgadinho no estofado, ah, velho, é por isso que você está tendo treino intenso, com um saco de arroz, com um saco de maria mole, que você faz roscar bispos, com um saco de maria mole, é por isso, que sensacional, olha lá pessoal, isso aqui, ó, peguei um negócio bacana, está vendo que ele está sufocado, olha aqui em cima, os ombros, está vendo como ele está sufocado, está vendo que os ombros, a cabeça tem que até que, está vendo isso daqui, isso aqui é o que tem que fazer, estamos falando de bodybuilding, explico isso no curso, mas o que eu ia falar do curso mesmo? Ai cara, eu ia falar, acabei vendo o mestre aqui, deixa eu soltar para ver se eu lembro, ah, porque ó, a primeira parte, é a parte de, você deve estar pensando, né, está roubado, está roubado, é porque você chega até a falha, com um saquinho de maria mole, é porque você não vai entender isso daqui, eu explico pessoal, até onde chegar aqui, como chegar aqui, eu explico, está tudo aqui na descrição, o que eu ia falar pessoal, eu não sou a favor de decoreba, então presta atenção, primeiro módulo é de biomecânica, você pode estar pensando assim, biomecânica é a anatomia da cintura escapular, que está tudo relacionado, você pode estar pensando assim, mas, nossa, biomecânica, eu não entendo, cara, eu explico fácil, tá, não gosto de decoreba, você vê alguém aí, no Instagram, falando em inserção e origem dos músculos, e acha que é grande coisa, não é, é muito melhor você entender onde ele está, como que está posicionado, eu explico tudo isso daí, tá, a relação do manguito, né, então, olha aqui que sensacional, a jogada perfeita, pessoal, é, eu explico por que que o método mais seguro da puxada, não gera grande hipertrofia, né, e eu explico por que que essa puxada, é a top para hipertrofia, e explica a tomada de decisão, para você escolher, vou para isso, não vou para isso, então, essa jogada está perfeita, até onde ele sobe, está perfeito, é, presta atenção, aqui ó, ele vai, está perfeito, presta atenção como é que faz, é o mestre, isso aqui que é 74, olha lá, a paradinha, a paradinha, pessoal, isso daqui, é que nem aquela paradinha, no, no pênalti, você, é para você enganar o músculo, olha lá, é para você enganar o músculo, você fala, parei o músculo, graças a Deus, que esse cara parou, ele estava me regaçando, aí, né, e vai mais uma, é isso que é, a diferença, entre, acontecer alguma coisa, e ficar na mesma coisa, isso é a diferença, tá, mestre, é, mestre, pessoal, por favor, hein, não fica perdendo tempo, essas lives, mequetrefe, muito obrigado pelo carinho, se inscreva nesse canal, compartilhe isso aqui, nos grupos de, de saúde, e, se inscreve no canal, muito obrigado pelo carinho, até o próximo vídeo.